Olá, meu nome é Emanuel, estudo na Escola de Arturismo do Porto, na turma TCEPAT-A21. Acabei de concluir, portanto, o meu curso este ano, em fevereiro de 2023. E, portanto, foi um curso que me permitiu desenvolver vários conhecimentos na área do turismo, da cultura e do patrimônio, não só de Portugal, mas também de vários países, da Europa e do mundo. E, portanto, é um curso que me instruiu e que me deu bastante espaço para o que hoje faço. Portanto, no meu estágio, tive a oportunidade de ir para o Macau Vinho do Porto, uma das conhecidas, que é a Churchill's, estabelecida em 1981. E, portanto, tive a oportunidade, pela primeira vez, de dar de caras com o Vinho do Porto, que é um produto turístico também, e falar com os turistas e fazer visitas guiadas e tudo isso. E, na altura, uma das grandes desafios que eu tive foi a parte linguística, de ter que aplicar o conhecimento de várias línguas para o desafio que era o trabalho em si. Hoje estou trabalhando para cá, porque é Sandman, e, embora vá para os meus estudos, que foi uma das experiências mais importantes que eu tive.